Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. E hoje, novamente, de novo, eu tô falando um pouquinho mais baixo do que o normal aqui, porque são 7 horas da manhã. Não consegui gravar esses dias aí devido ao meu trabalho e o horário que sobrou foi esse. Então, peço desculpas, peço pra você aumentar um pouquinho aí o volume do seu celular, da sua TV, que você vai conseguir me escutar legalzinho aqui, porque eu vou dar uma tratada no áudio pra você, beleza? Beleza? Rapaziada, vamos pro vídeo de hoje, então, sem enrolação, que hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, uma coisa que eu curto pra caramba. Vamos lá! Vamos lá, rapaziada! Eu vou fazer um draftão aqui, mano. Vamos jogar um footdraft aqui. Faz muito tempo que eu não jogo FIFA, mano. Teve uma atualização ontem, 2GB e tralala, mano. Espero que tenha melhorado alguma coisa no jogo, porque como alguns de vocês aí sabiam já aí nas redes sociais que a gente vinha conversando, eu não tava muito feliz com o FIFA 20, por isso que eu parei de trazer até aqui pro canal. E vamos ver. Então, eu vou selecionar aqui um 4-3-3 ofensivo, cara. Eu não sei também se a gente vai conseguir encontrar alguém pra jogar agora, né? Cedo. Mas olha aí, cara. Conseguimos aqui já a cartinha do Sócrates. É claro que é ele que eu vou pegar, porque Icon é monstro, o Sócrates é mito. Eu vou pegar aqui já o nosso atacante. Vamos ver quem que a EA vai mandar pra gente aqui. Isso começou bem, né? Olha o contraste de uma pra outra, né, mano? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, ponta esquerda. Será que eu vou conseguir tirar um tote do Neymar aí? Vamos ver o Neymarzito? Não, não vamos ver o Neymarzito. Eu vou pegar aqui o... Puta aqui lá, Merlin, mano. Eu vou pegar aqui o Martial só por causa do overall, pra tentar melhorar um pouquinho aqui a classificação do elenco. Eu já vou lá pra ponta direita também. Vamos lá, vamos caprichar essa parada aqui, mano. Nossa! Rapaz, eu acho que faz tanto tempo que eu não jogo que a EA quer que continue assim, né? Que eu... quer que eu continue sem jogar, mano. Vou pegar qualquer um aqui, porque eu não... espero que eu não tenha que usá-lo, né? Eu vou descer aqui pra reserva, porque o time principal tá complicado. Não vou tirar o goleiro ali ainda. Vamos lá, vamos ver que cartinha aqui vai vir. Começou a melhorar. Começou a melhorar. Olha só, cara, o Vertogen, mano. Essa cartinha do Robertson aqui também é animal, né, mano? É animal. Cartinha Totti, eu vou de Totti, mano. Eu vou de Totti. Eu queria pegar o Vertogen ali por causa do over, mas, né? Totti é Totti, né, mano? Totti é embaçado demais. Vamos lá. Uia, mano. Tem que ser na mesma posição, velho. Tem que ser lateral esquerdo também, mano. Que sacanagem. Essa do Walker também aqui é maravilhosa, né, mano? Eu vou pegar o Kyle Walker, rapaziada. Vou deixar o Totti passar. Deixa eu pegar já os nossos titulares aqui. Vamos ver o que que vai vir. Meu Deus. Totti. É Totti, filho. Vamos lá. Vamos pegar o Kimmich aqui, velho. Vou pegar o Kimmich aqui na lateral esquerda. Vamos ver quem que vai cair aqui pra gente. Quem que vai sair. Alex Trejo. Jordi Alba. Nossa, rapaz. Nossa, rapaz. Vai ser embaçado aqui, mano. Vai ser embaçado, hein, velho. Eu vou pegar o Jordi Alba, cara. Eu vou pegar o Jordi Alba, molecada. Três cartinhas Totti até o momento, hein, mano. Tá bonita essa carta, né? Tá bonita pra caramba o contorno, o desenho dela. Tá muito lindo, mano. Eu vou pegar aqui o goleiro. E aí a gente já tira o nosso goleiro reserva pra ver quem que vai pegar no nosso gol. Mano, começou mal, meu bagulho. Tá indo muito bem, velho. Tá indo muito bem, cara. Nossa, time de Totti, filho. Time de Totti, velho. Isso é louco, velho. Rapaz. Alisson no gol, mano. É isso, é isso. Precisa de mais nada, né? Aqui eu vou pegar o Modric aqui pela classificação, pelo overall. Vou pegar o nosso goleiro reserva aqui. Vamos ver quem que vai vir. Quem que vem na reserva. Aqui é o Courtois, De Gea, o Neto. Você é louco, irmão. Vou pegar o De Gea aqui. Vamos lá. Vamos continuar rapidinho aqui. Meio campo, molecada. Meio campo. Vamos ver quem vai segurar esse meio campo. Nossa, essa carta do De Jong, mano. Olha essa carta do De Jong, meu irmão. E aí, é claro, né, mano? É claro, De Jong. Totti do De Jong. Mano, eu não tô nem acompanhando, cara. O que que é a carta Totti com aquela moldura diferenciada da outra carta Totti? Deixa nos comentários aí que eu não tô acompanhando mesmo esse ano. Eu não sei o que que é. Que curioso. O De Bruyne vai vir pro time aqui também. A gente precisa dar um jeito federal no nosso ataque lá, né, mano? Precisa dar um jeito cabuloso lá. Porque o time do meio campo atrás tá muito bom, velho. Tá muito bom. É claro que eu vou pegar o Baresi, né, mano? É claro, eu já sou ruim na defesa. E aí vem o Icon 93 e eu não pego. Eu tenho que pegar. Tem que pegar o Sérgio Ramos. Mano, dupla de zagueiros Icon, velho. Campo, velho. Olha, olha, mano. Olha esse time, meu irmão. Meu irmão. Que time é esse, velho? Que time é esse, meu irmão? Vamos lá. Vamos continuar a parada. Agora tem que dar um jeito lá em cima, né? Tem que dar um jeito lá em cima, mano. Olha o cantezão da massa 91, tio. Mano do céu. Cara, eu tô com... Olha aí, ó. Eu tô começando a voltar a gostar do FIFA, mano. Tô começando a gostar do que eu tô vendo aqui, cara. Cara, olha aí, ó. Messi, eu não vou pegar o Messi e nem... Vou pegar o Mbappé, cara. Puta merda. Mané. Eu não sei se eu garanto agora. Eu vou pegar o... Nossa, cara. Eu não sei se eu garanto agora e tenho a chance de pegar a carta melhor deles depois. Ou se eu pego agora. Eu vou fazer uma jogada meio louca aqui, mano. Vou fazer uma jogada meio louca. Eu vou pegar o Aspas e vou deixar Mbappé, Messi e Mané passar pra tentar vir o tot deles aí, tá? Então, vamos ver. Por enquanto, eu vou colocar, obviamente, aqui, né? Vamos lá. Vamos ver o que que vai rolar aqui, cara. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Vamos ver quem que vai ver. O Henderson. Mano. É que eu não tenho volante no time, cara. Mas eu vou fazer o draft dos totes aqui, mano. O draft dos totes. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco totes, velho. Isso é louco. Eu só não sei justamente como eu falei pra vocês aqui. A respeito dessa moldura do Deion com a moldura aqui dos outros totes que tiramos. Deixei nos comentários pra me ajudar a saber aí que eu realmente não sei. Como eu disse, eu não estou acompanhando esse ano. E o Neymar Júnior, cara. Caraca, mano. Eu tô precisando desses jogadores lá na frente. Eu vou pegar o Bale. Eu já pego o Neymar também. Dá pra... Putz, caraca, moleque. Eu vou pegar o Bale e vou tentar segurar pra vir Neymar, mano. Pra vir totes. Vamos lá, vamos lá. Eu quero totes. Quero totes, mano. Quero totes dos caras aqui, ó. Vamos. Sterling. Caramba, não podia vir a cartinha especial, mas não veio. Vou pegar o Sterling aqui também. Vamos lá. Tem mais três cartas, mano. Eu deixei cartas excelentes passarem, cara. Por favor, FIFA, não me decepcione. Icard, cara. Eu deixei o Neymar passar. Ele ia fazer uma dupla boa com o Icard lá. E temos o Manézito ali agora também, cara. Vou pegar o Mané, porque ponta direita eu tenho. Ponta esquerda eu não tenho. Vamos, duas cartinhas. Vem o totes do Neymar aí. Vem o CR7, um Messi. Vai, vai, vai. Não, não veio, mano. Veio o Nicolas Pepe. O Nicolas Pepe, legal, cara. Eu gosto dele. Eu gosto do Nicolas Pepe. Eu acho que eu vou pegar ele, mano. Ele mesmo que vai vir pro time. Ai, mano. Pô, podia vir a cartinha do Neymar e do Cristiano Ronaldo, né, mano? Não veio. Não veio, mano. Eu vou pegar o Pérez aqui mesmo pela classificação do elenco e já era. Vou... Na verdade, eu vou dar uma ajeitada no elenco antes de pegar aqui o treinador pra gente ver o que a gente vai conseguir. Sei lá, um 190, 191. Vamos ver qual vai ser a classificação desse draft e eu já volto. Então tá aí, rapaziada. Deu uma acertada rápida no time aqui, mas, mano, acho que foi 189 mesmo. Um time massa, mano. Um time massa. Temos três icons aqui. Tots tem um, dois, três, quatro, cinco, seis TOT, mano. Sei lá, louco. Seis TOT no time só. Embaçado, hein? Embaçadíssimo, embaçadíssimo. Vamos lá. Vamos tentar tirar o treinador aqui. Agora já tem 100% de entrosamento. Então, acho que whatever, né? Tanto faz. Não vai mudar nada. Eu vou pegar aqui o Gucci. O Gucci. É, eu vou pegar o Gucci, mano. Vou pegar o treinador brasileiro aqui pra dar aquela moralzinha. Vamos lá. Resumo do draft. 189, mano. Sterling, De Jong e Baresi foram aí os jogadores destaques. Doze jogadores da Premier League, cinco jogadores da Inglaterra e cinco jogadores também da Liga Santander. Rapaziada, é claro, né? Sete horas da manhã, não tem ninguém jogando FIFA no mundo e, infelizmente, não encontra adversário mesmo. Faz já aí uns 30 minutos que eu tô aqui aguardando. Então, eu vou terminar isso daqui, cara. Vou jogar essas partidas aqui. Depois eu posto lá minha classificação nas redes sociais. Já segue lá se você quer saber como é que esse time foi. E eu quero saber de vocês também se vocês estão com saudade do FIFA aqui no canal, mano. Tá com saudade do FIFA, mano? Deixa o like e compartilha esse vídeo aqui pra dar aquela moral pra mim ver que realmente vocês querem FIFA de volta aqui no canal. Já deixa aí nos comentários também a sua opinião. Fechou, molecada? Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend